Em alguns textos da Bíblia, o povo de Deus é comparado a uma planta ou árvore. No capítulo de ontem, por exemplo, os israelitas são chamados de uvas e de figueira. Embora essas sejam imagens de plantas produtivas, a nação é acusada de ser rebelde e não produzir os frutos necessários. O capítulo 11 do livro de Oséias retoma a figura da videira como metáfora para explicar o que era esperado do povo escolhido e o quanto essa planta havia se desviado do propósito estabelecido por Deus. Três questões são apontadas. Os israelitas estavam usando mal as bênçãos de Deus? Estavam insistindo nessa condição e estavam perdendo a chance que ainda tinham de buscar o Senhor. Em vez de começar sua analogia dizendo que Israel era uma árvore estéreo no sentido de não dar frutos, Deus explica que a nação estava dando frutos em abundância. Mas seus frutos eram direcionados ao pecado. Olha só. Israel é vide luxuriante, que dá fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Versículo 1. Em outras palavras, quanto mais eram abençoados por Deus, mais o reino do norte devotava a providência sobrenatural e seus recursos aos deuses pagãos, que nada tinham que ver e não tinham relação nenhuma com tal provisão. Igualmente hoje, muitos dedicam os recursos vindos de Deus àquilo que não tem nenhum proveito, arruinando sua vida espiritual. Os dons e riquezas vindos do céu não são um tesouro particular a ser usado conforme os gostos pessoais. São recursos dados por Deus para que produzamos os frutos que Ele espera. Os versos 5 a 8 prevêm a reação do povo e dos sacerdotes que perderiam seus altares e dólatras. Numa visão da volta de Cristo, João, que escreveu o Apocalipse, viu quando pessoas de todo mundo se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cair sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 15 e 16. Em ambos os casos, a lição é muito clara. Não devemos esperar até que seja tarde demais para entregar nossa vida a Deus. No dia do acerto de contas, não haverá oportunidades, apenas horror ou recompensas. O processo do juízo já começou. Ainda há chance de fazer as pazes com o Pai por meio de Jesus. Os versos 9 a 15, por sua vez, mencionam novamente que é tempo de buscar ao Senhor antes que Ele venha como chuva. Os israelitas perderam essa chance, como o próprio texto mostra. Eles não perseveraram para o encontro com Deus. Nós, por outro lado, ainda podemos atender ao convite divino. Semeai para vós outros em justiça. Seifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova, diz o verso 12. Este verso deixa evidente que Deus é justo. É o justo equilíbrio entre justiça e misericórdia. E aqueles que o buscam refletirão seu caráter, até que Ele venha nos dar a justiça final. Como vimos, o capítulo 10 é uma rica fonte de admonestações tiradas da experiência intensa dos últimos apelos de Deus ao rebelde Israel. Os seguidores de Jesus Cristo também foram comparados por Ele a uma videira. Ele disse assim, ó, Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5 Conforme aprendemos hoje, se quisermos vencer, devemos estar atentos aos avisos do Senhor. Devemos usar as bênçãos de Deus com sabedoria, apenas para a glória dEle. Devemos entregar nossa vida a Ele, enquanto ainda é tempo de misericórdia. E por fim, devemos buscar estar preparados para o grande dia do encontro com o Senhor, quando só permanecerão em pé aqueles que o receberem integralmente em sua vida, momento em que receberão a chuva da justiça eterna. que essa certeza esteja em seu coração, hoje e sempre. Amém.